Meu anjo não tema agora A minha alma pode ser nomadinha O vento carrega nos lábios Os beijos que mando a você Comece a ouvir e sentir Meu sussurro em seu coração Nossa estrada é sinuosa E nem sempre é florida Levando as vezes perto Dos penhascos da loucura E como é bom ser livre como um louco Venha me dê sua mão Juntos faremos na faiz como a esposa Meu anjo não fique triste O tempo limpa as manchas dessa dor O vento carrega nos lábios Os beijos que mando a você Adiante o relógio e verá Que em minha alma Está meu sempre presente Amor Nossa estrada é sinuosa E nem sempre é florida Levando as vezes perto Dos penhascos da loucura E como é bom ser livre como um louco Venha me dê sua mão Juntos faremos na faiz como a esposa E quando o vento beijar seu rosto Se lembre o quanto é precioso Amar e ser amado Amar e ser amado Vou voar até estar em seus braços E como é bom ser livre como um louco Venha me dê sua mão Juntos faremos na faiz como a esposa Amar e ser amado Amar e ser amado Amar e ser amado Obrigado.